Música Um lindo ato em defesa do SUS, com muitos movimentos sociais, sindicatos, central de movimentos populares, conselhos locais, conselhos distritais e um ato em defesa do SUS, um ato que pretende mostrar para a administração municipal que nós não aceitamos os cortes na saúde, nós não aceitamos que o SUS de Campinas retroceda como está ocorrendo aqui agora. Esse movimento é parte de uma luta que já começou muito antes, mas que faz parte dela o abaixo-assinado que foi feito contra os cortes na saúde, com o qual nós colhemos 26 mil assinaturas, já faz 40 dias entregamos para o prefeito, protocolamos na prefeitura, solicitando uma audiência e infelizmente, até esse momento, sequer fomos contactados para marcar essa audiência. Então a luta continua, companheiros, e a luta é muito grande. Hoje nós fizemos um ato grande, um ato bonito, um ato com muita alegria, em defesa do nosso SUS e do direito de cidadania à saúde. Nós estamos exatamente fazendo com que as autoridades sensibilizem com o que está acontecendo na saúde. Campinas é um fato, mas nós sabemos que ela é o retrato do que acontece no Brasil, porque logicamente esse governo municipal, alinhado com o desgoverno federal, vai exatamente na mesma linha, ou seja, a linha de tirar de onde não devia recursos importantes, que no caso a saúde. É para isso que nós estamos aqui hoje, e continuaremos em outras unidades de saúde em outros momentos. Eles querem privatizar o SUS. Há exemplo do que fizeram com a farmácia do Mário Gatti. Isso foi um crime contra a saúde pública. Nós, no Conselho Municipal de Saúde, na época da privatização, fizemos o cálculo de quanto custaria para o hospital pagar uma empresa privatizada, comparada com o funcionamento da farmácia, com funcionários públicos. E na época, hoje deve ser mais, o hospital passou a gastar mais de 100 mil reais por mês, a mais do que se fosse pública. Uma farmácia que piorou a qualidade, e eu posso dizer isso com conhecimento de causa, porque dos 32 anos de prefeitura, 12 eu trabalhei aqui. E fiz essa farmácia, ajudei essa farmácia a funcionar com qualidade. O SUS é nosso, identidade da gente, direitos contra estados, não se contra, não se vende. Eu faço parte do conselho aqui do Hospital Mário Gatti. E desde que eu assumi esse conselho, eu tenho visto a luta que estamos tendo aqui, na questão do desmonte do hospital, onde a direção está sempre tentando colocar para a gente que está tudo bem. Cada dia que passa, a gente vê o atendimento piorar, os setores serem terceirizados, e de maneira assim, uma terceirização de maneira absurdamente irregular. A gente tem visto a população esperar de 5 a 6 horas aqui para fazer uma ficha. Desde que terceirizou a recepção, as pessoas que precisam do hospital têm que aguardar 5, 6 horas para fazer uma ficha, e depois mais 6 horas para ser atendido. Quanto conselheira, junto com os outros conselheiros, a gente está aqui na luta, fazendo a luta para que esse hospital não venha a perecer o desmonte. O hospital tem enfrentado a pior crise em todos os sentidos nesse hospital. A falta de RH é tremenda, falta muitos funcionários em todas as áreas, principalmente na área assistencial, que é a área de enfermagem, onde nós da enfermagem temos o contato direto 24 horas com os pacientes. E o que acontece? Muitos funcionários têm aposentados, outros têm sido exonerados, outros têm afastado por depressão ou outro problema laboral, e esses funcionários não têm sido reposto. Embora tenha concurso público para o prefeito chamar, mas ele não chama. Ao invés disso, ele tem investido em aumentar o salário dos assessores. Assessores da Câmara, investido em manter o quadro de comissionados, com altos salários, e também tem os problemas pontuais, que é falta de material, falta de medicamento. Está tendo um desmonte na saúde pública de Campinas, e nós da Central Intersindical e do Sindicato dos Químicos Unificados somos parceiros de luta desses companheiros, dos profissionais da saúde. Então estamos aqui hoje, dando um abraço no Hospital Marugate, esse hospital é um dos mais importantes da cidade de Campinas. A Câmara